Olá amigos, a China realizou no início do mês de março os dois eventos magnos da sua democracia socialista. A sessão da Comissão Construtiva Política do Povo Chinês e da Assembleia Popular Nacional, o órgão legislativo máximo da República Popular da China, cujas decisões asseguram a legislação política e social do país e garantem a execução por parte do governo de tarefas ligadas ao desenvolvimento multilateral do país. As duas sessões concentraram as atenções do povo chinês e da opinião pública internacional. As resoluções adotadas têm impacto no desenvolvimento econômico social do país e no aperfeiçoamento das instituições e adquirem projeção mundial. As duas sessões de 2023 darão impulso à implementação das decisões do XX Congresso Nacional do Partido Comunista da China, realizado no ano passado. Nesta reportagem, vamos apresentar opiniões sobre as duas sessões, de um pesquisador brasileiro do Instituto Tricontinental e co-editor da Dongcheng, uma publicação chinesa, de uma especialista em política internacional e de um estudante brasileiro de pós-graduação residente na China. Marco Fernandes discorreu sobre aspectos da modernização socialista da China, enfatizando o desenvolvimento de alta qualidade. Acho que foram umas sessões evidentemente especial. Primeiro especial porque é a que segue ao Congresso Nacional, que foi em outubro do ano passado. Então isso significa uma mudança grande nos ministérios, na estrutura do Estado. Mas acho que o segundo motivo pelo qual as sessões desse ano foram especiais é porque, de fato, as transformações propostas pelo novo Comitê Central, pelo novo Politburo e pelo presidente Xi Jinping foram grandes. Eu acho que a primeira coisa, a China está lançando um novo conceito de desenvolvimento muito importante, que é o desenvolvimento de alta qualidade. A China quer dizer o que com isso? Quer dizer que não basta mais só discutir crescimento de PIB. É preciso discutir como é que o desenvolvimento se dá, é preciso discutir a redistribuição de renda, porque a China tem hoje uma desigualdade grande de renda. É preciso discutir a questão ambiental, não é possível mais crescer a indústria sem levar em conta a crise climática que nós estamos vivendo, a crise ambiental que estamos vivendo. É preciso também ter um melhor equilíbrio entre as regiões. A China tem um desenvolvimento gigantesco na costa do leste, mas não tão grande ainda no centro e no oeste do país. Então, acho que essa primeira questão é fundamental, o conceito de desenvolvimento de alta qualidade. E, claro, a questão tecnológica, que acho que isso é uma das grandes questões para a China nesse momento. A China é alvo de ataques, de sanções dos Estados Unidos, que tentam bloquear o desenvolvimento tecnológico chinês, principalmente a partir das sanções relativas ao uso dos chips, né, dos semicondutores. Então, a China sabe que vai precisar criar tecnologia doméstica, né, para dar conta disso. Não é à toa isso vai se expressar, tudo isso vai se expressar em algumas mudanças importantes que estão acontecendo nos ministérios chineses. Por exemplo, o Ministério da Ciência e Tecnologia, que vai ter agora muito mais poder, justamente para ser, né, para liderar esse novo impulso tecnológico chinês. Houve uma mudança importante também, uma nova agência reguladora do sistema financeiro. A China tem problemas, né, ainda com a questão do sistema financeiro, teve aí a crise do setor imobiliário, né, tem muitas empresas que estão altamente alavancadas com nível de dívida gigantesco, isso vai precisar ser regulado nos próximos anos. E também houve uma mudança muito importante, foi a criação de uma nova grande agência de dados, né, para gerenciamento e administração dos dados, dados, dados que são produzidos por nós, pelas pessoas, pelas empresas, e principalmente porque a China sabe que o uso dos dados, a interpretação desses dados, é uma ferramenta estratégica para o planejamento econômico, né, desde a questão tecnológica até a questão, inclusive, ambiental, né. Então, essas três grandes mudanças que foram propostas no gabinete, nos ministérios da China, eu acho que refletem um pouco também esse conceito mais central de desenvolvimento de alta qualidade. Rose Martins, mestra e doutoranda em política internacional, falou a nossa reportagem sobre a posição internacional da China. O que a gente pode falar dos impactos e das implicações internacionais das duas sessões, que é um reforço, né, e uma continuidade de uma política chinesa, que vem desde 2013, pelo menos, de maior participação nos assuntos internacionais, de uma posição mais assertiva da China, do que acontece no seu entorno regional, principalmente, em defesa dos seus interesses nacionais, e aí a gente está falando principalmente de Taiwan, e também na posição que a China vem adotando nos últimos anos, no engajamento de uma cooperação econômica, comercial, e cooperação em infraestrutura, com uma série de países, que a gente pode também citar aqui, a nova rota da seda, mas também não só, e principalmente países que a gente, digamos, está na periferia do sistema, que são enquadrados dentro de uma perspectiva também conhecida como sul global. Junto com esse resultado, essas implicações das duas sessões, a gente pode citar também um documento publicado pelo Ministério das Relações Exteriores da China, no dia 20 de fevereiro, que fala exatamente sobre os malefícios da hegemonia norte-americana e das intervenções norte-americanas em diversos países países nos últimos anos. Juntando esses dois eventos, esse documento e as duas sessões, bem como o pronunciamento do ministro das Relações Exteriores da China, ao fim e ao cabo a gente pode dizer o seguinte, a China está muito posicionada no sistema internacional, saiu do bastidor e em certa harmonia com uma política já vem há algum tempo, já implementada pelo Xi e, como eu disse no início, desde 2013. O que a gente pode esperar para os próximos anos é que a China defenda seus interesses nacionais com afinco, como tem feito, e que se envolva, embora com uma certa distância, que é característica dos chineses, em assuntos internacionais, principalmente no que diz respeito aos seus parceiros. E a gente pode citar até como exemplo a posição chinesa em relação à guerra da Ucrânia, que não é uma posição de, digamos, colocar fogo no conflito, de defender ávidamente um lado do conflito, mas se posicionar como um país mediador, como é próprio da diplomacia chinesa, mas sem se negar a se posicionar. A China, eu acho que isso é o mais importante, a China está se posicionando e não vai retroceder nesse papel. Isso está indicado tanto nesse documento, como nas duas seções. Os chineses estão certos dos seus interesses, certos de como funciona o mundo e estão presentes. Você vê como uma potência, um país muito importante regionalmente, globalmente, e que pretende continuar levando a cabo projetos de cooperação com o país de todo o mundo. O cientista político e estudante de pós-graduação na Universidade de Pequim, Gabriel Martínez, contou sobre como as duas seções foram recebidas entre os universitários chineses. Bom, sendo um dos eventos políticos mais importantes na China, é natural que os estudantes aqui recebem com bastante atenção os conteúdos dos debates, das propostas, dos informes que são apresentados nas duas seções. Neste ano, ainda no dia 5 de março, dia em que o agora ex-primeiro-ministro, o Li Keqiang, ele apresentou seu informe na primeira sessão da 14ª Assembleia Popular Nacional, aqui na Universidade Normal de Pequim, Beijing Shifan Daschwek, que é a universidade que eu desenvolvo no meu estúdio de pós-graduação, foi organizado pelo Comitê da Liga da Juventude Comunista da China, uma atividade central para assistir coletivamente o informe apresentado pelo Li Keqiang. O informe foi muito bem recebido pelos estudantes, que em sua maioria eles destacaram que nesse informe foi assinalado, de maneira bastante clara, sobre a necessidade do governo continuar melhorando o nível de vida das pessoas, manter a estabilidade social, continuando obtendo êxitos na construção do que eles chamam de um país socialista moderno, a construção integral de um país socialista moderno. No dia 7 de março, foi organizado pela União de Estudantes de Pós-Graduação aqui da universidade, um evento para se realizar novamente, um estudo coletivo, do que eles chamam de espírito das duas sessões, onde os estudantes também tiveram a oportunidade de aprofundar o entendimento sobre o conteúdo do informe apresentado pelo governo no dia 5, e também manifestar as opiniões que eles têm sobre o informe. Então, muitos estudantes destacaram que, sobre as enormes dificuldades que o país atravessou nos últimos anos, principalmente desde o início da pandemia, porém, todos eles enfatizam a questão dos programas que foram implementados pelo governo no sentido de superação da pobreza. Também, muitos destacam que as sessões implementam totalmente o espírito das decisões do 20º Congresso do Partido Comunista da China, que foi realizado no ano passado. Fora isso, fora esses dois eventos, ainda está previsto para se realizar nos próximos dias atividades para discussão do conteúdo apresentado no discurso de encerramento da primeira sessão da Sama Quarta Semida Popular Nacional pelo Xi Jinping. Então, é importante lembrar que esse tipo de evento ocorre não apenas na universidade que eu estudo, mas também em todas as instituições de ensino superior no país, porque é um momento importante para se fazer a mobilização e educação também ideológica dos estudantes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL